O desejo atingir meu coração Se só tem força esconder até o imenso amor Cada dia cresce mais surto do que Não dá mais pra resistir Quando a noite cai com vazios Quando eu posso cada vez acordar um mês Quando eu penso em desistir Quando para ti sem tempo vou me entregar Me abandonar Do seu braço, Deus, pra nunca mais voltar Me abandonar Do seu braço, Deus, pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Eu vou me abandonar Do seu braço, Deus, pra nunca mais voltar Existe um desejo atingir meu coração Se só tem força esconder até o imenso amor Cada dia cresce mais surto do que Não dá mais pra resistir Quando a noite cai com vazios Quando eu penso em desistir Quando eu penso em desistir Quando para ti sem tempo vou me entregar Me abandonar Do seu braço, Deus, pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Me abandonar Do seu braço, Deus, pra nunca mais voltar